Hoje, 8 de maio, é o dia do turismo. Eu não poderia deixar passar essa data sem fazer, ter ser elogios a esse grande dia. Por quê? O turismo alavanca a economia, a Bahia que é um estado que tem praias maravilhosas, tem o turismo religioso que realmente é marcante na Bahia, tem o turismo da vaquejada, enfim, as nossas grandes festas. E não é à toa que Paulo Afonso, nós votamos para ser a capital da energia, votamos para que Luiz Eduardo Magalhães fosse a capital do agronegócio, Porto Seguro, a capital do turismo, mas tem a Lagoinhas, a capital da cerveja, porque lá tem quatro indústrias de cervejas instaladas e a serem instaladas. Então, por isso, que eu convoco a você pra brindarmos juntos, comemorando o dia do turismo. Valeu, vem com a gente! Boazinha! 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 Boazinha!